Oi gente, tudo bem? E nessa última sexta-feira do dia 29, a Band informou ali aos seus telespectadores que a exibição da série Outlander não mais aconteceria ali na sua grade de programações. A série estava sendo exibida ali praticamente diariamente nas segundas, quartas, quintas e sextas-feiras por volta das 22 horas e infelizmente a Band conseguiu transmitir apenas até o final da sexta temporada da série. O que deixou muitos fãs indignados, já que a série teve um bom alcance, conseguiu alcançar muitas pessoas aqui no Brasil que não conheciam a série. O canal de televisão Band conseguiu levar para todas essas pessoas esta série maravilhosa que nós tanto amamos e já falamos dela aqui no canal há muito tempo. Então muitas pessoas tiveram a oportunidade de conhecer esta obra-prima através do canal de televisão Band TV. E quando eles informaram que não iriam mais conseguir exibir os episódios, principalmente os episódios da sétima temporada, que foram os episódios em questão, isso chocou e indignou muitos fãs que estavam aguardando pelos episódios finais da sétima temporada. Lembrando que a sétima temporada não é a temporada final de Outlander, a saga apenas será finalizada na sua oitava temporada, mas que ainda não tem data para ser lançada, as gravações nem começaram ainda, começaram neste ano ainda, mas ainda não temos data para a finalização da saga. Então as pessoas estavam aguardando muito ansiosamente pelos episódios da sétima temporada. A Band revela os motivos para isso e ela diz aqui que eles tentaram algumas negociações com a responsável pela série, mas que infelizmente eles não chegaram a um acordo para a transmissão da sétima e oitava temporada até então. Eles lançaram um informe dizendo, abre aspas, Tentamos adquirir novas temporadas de Outlander, mas infelizmente elas não estão disponíveis para compra. Então pelo que nós pudemos ver, a Band tentou de tudo para continuar exibindo Outlander, mas infelizmente era algo que não estava mais ao alcance deles, né? Então neste vídeo de hoje eu quero deixar aqui para vocês a partir de qual streaming vocês conseguem continuar acompanhando Outlander. Tem vários vídeos aqui no canal onde eu dou mais detalhes sobre isso, então se você quiser saber com mais detalhes, eu te indico a assistir estes vídeos, mas se você quer uma informação breve, é aqui que você vai encontrar. Os oito episódios da primeira parte da sétima temporada de Outlander estão disponíveis no streaming da Star Plus. Fazendo a assinatura do streaming da Star Plus, vocês conseguem acompanhar os oito primeiros episódios da primeira parte da sétima temporada de Outlander. E os oito episódios restantes aí para a finalização da sétima temporada da série serão disponibilizados ainda este ano e muito provavelmente será lançado também em primeira mão no streaming da Star Plus. Então se você quer continuar acompanhando essa saga, se você conheceu a saga através da Band TV e quer continuar acompanhando a saga por completo, eu te indico muito a assinar o serviço da Star Plus, porque lá você vai conseguir acompanhar todos os episódios na íntegra e muito provavelmente o lançamento da segunda parte da sétima temporada também em primeira mão. Bom, a partir de agora, né, a partir do dia 15 de janeiro, a aposta da Band é a série Vikings, que é uma série premiada e de muito sucesso também, é uma série que eu amo. Já assisti todas as temporadas e sempre tô revendo ali um trecho ou outro, porque é uma série muito boa também, que eu tenho certeza que se você é fã de Outlander, de séries de época, séries históricas, com toda certeza você também vai gostar muito de Vikings e de toda a sua ambientação. Então comenta aqui abaixo se você vai assinar o streaming da Star Plus pra continuar conferindo Outlander, se você também vai acompanhar Vikings na programação da Band TV, eu quero saber. Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma e é isso. Quaisquer dúvidas que vocês tenham sobre esse universo de Outlander, que eu puder ajudar vocês, que eu puder esclarecer as suas dúvidas, pode deixar aqui nos comentários. Sempre tô respondendo os comentários, fazendo vídeos aqui no canal, pra deixar tudo mais fácil pra vocês entenderem e compreenderem mais ainda desse universo mágico da série, que é repleto de enigmas, né? Espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma. Vejo vocês no próximo vídeo. Um super beijo e até lá! Tchau, tchau!